Olha só, o Ebson Carlos, na net, atenção, tem carros que usa skin de carros, placas? Ô Ebson, eu sei que você escuta a voz na sua cabeça, eu não tô zoando não, ele já falou isso, ele já falou. Não, lê de novo, por favor, lê de novo. Tem carros que usa skin de carros, placa? Placas, por favor, respeita o plural. Desculpa, que eu não vou saber ler. Tem carros que usa skin de carros, placas? Ou seja, o Ebson, cara, você é um gênio, você, não sei, cara. O Ebson, ó, esses dias o Ebson falou aí no Instagram que ele vai fazer um móvel planejado, hoje ele postou stories em código binário, tô vendo aqui agora, mais um em código binário, ó, olha só, deve ser assim que ele vê as coisas. O que que é isso? Aí, ó. Tudo binário. Tudo binário, Ebson, não tem nada além do binário? É isso. Aí você repostou aí uns TikTok, uns kawaii da vida, que aí eu pulo. Mas, enfim. Tô torcendo pelo seu móvel planejado aí, hein, Ebson? Móvel planejado é uma coisa boa. Matheus Antônio mandou 1,10. Muito obrigado, Matheus. Valeu. Valeu. O quê? Denúncia na net, olha aí. Will, o Ebson Carlos foi unboxado no canal do Diego DHM Revisão. Eu não acredito. Põe esse canal aí. O Ebson é patrimônio do Loop Infinito. Não, não, eu não tô acreditando. Peraí, Ebson. Eu quero saber quem traiu quem aqui. Se foi o Ebson que foi lá se oferecer no outro canal. Não, aí não. Se esfregar. Vai rodar. Se esfregar com outros apresentadores. Não, aí não. Ou se foi esse Diego DHM que está usando do nosso personagem principal para... Não, não, não. Para... Ah, tá. Não... Ah, não foi o Ebson. Foi o Alfa. Não, aí eu fiquei... Ô, Rick, você dá um sustento. Ah, Rick, pô. Eu já imaginei o Ebson chegando numa embalagem ali. Aí o Diego vai, abre a embalagem, mostra o Ebson, tira a roupa dele, mostra, põe outra roupa, assim, sabe, boné, acessório, óculos. Não, não, não. Pô, aí não, né, cara? Aí você vê. É difícil, cara. Pô.